E agora o pós-profissional, porque você teve um profissional, fez a história, aí você continua com constância, com disciplina, o que que te motiva pra você continuar na disciplina, na constância, mesmo depois do futebol? O que me motiva, o que me motiva, Fabião, é isso aqui, cara, o que me motiva é isso aqui, vou mostrar pra vocês agora pra não ficar só nas minhas palavras, porque isso pra mim, cara, isso daqui, eu carrego comigo e é transformador, não sei se você quiser colocar Aí, ou deixar alto aqui do jeito que tá, isso aqui me motiva, é o que me motiva Pedro Jeromel, que é capitão do Grêmio Ah, tem muitos exemplos, né, um muito marcante que eu tive foi logo que eu cheguei aqui no Grêmio, nos primeiros anos primeiros 3, 4 meses eu não joguei, eu não tive oportunidade de jogar, o time era muito bom, tava, não perdia, não tomava gol A zaga era o Erle e o Rodolfo, titular, e quem tava no grupo era o Zé Roberto, só que eu ainda era relacionado pro jogo, né, o Zé dificilmente era relacionado Eu falava assim, bah, cheguei aqui com o Zé Roberto, e o Zé Roberto sempre era o primeiro a treinar, o último a sair do treino, tava sempre preparado E aí eu falei assim, pô, se o Zé Roberto tá treinando que nem um animal, mesmo sem ser jogando, eu acho que esse é um exemplo muito positivo que eu uso até hoje com os meninos Que eu converso bastante com eles, porque saíram 17, 18 jogadores do ano passado pra cá e chegaram 5 Então esse gap de 12, 13 jogadores foi preenchido com meninos que vieram da base, da transição E esses meninos eles vêm, às vezes eles acham que tem uma ilusão de chegar e vestir a camisa e jogar Só que quando eles têm a chance, eles veem que não é bem assim, tem que esperar a vez deles e tudo isso E você espera um, dois, três jogos, uma semana, duas, só que quando fica um, dois meses e muda o treinador Eles não veem uma mudança nisso, eles começam a desanimar E aí nesse ponto eu chego, eu converso com eles, eu dou esse exemplo que eu acabei de dar pra vocês Porque no meio do ano, quando eu cheguei em 2014, mudou o treinador Aí acho que chegou o Felipão, que chegou E aí o Felipão chegou pro Zé e falou assim, Zé, tu joga na lateral esquerda? E o Zé já tinha acho que 38, 39 anos, não sei, ou mais Porque ele não envelhece nunca, né? Aí ele perguntou, você joga na lateral esquerda, Zé? Aí o Zé falou, não joga, professor E o Zé jogou o campeonato brasileiro todo na lateral esquerda Ganhou o prêmio lá de final de ano de melhor lateral E tudo isso, o exemplo que eu quero citar com isso é que ele nunca deixou de treinar Nesses primeiros 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses que ele ficou sem jogar Ele se preparou porque ele falava assim É muito fácil a gente ficar criticando A, B ou C porque não me põem E quando eu tenho a chance eu não tô preparado Porque não é de um dia pro outro que eu me preparo Eu tenho que estar sempre pronto pra quando surgir a oportunidade Eu desempenhar o meu melhor E esse exemplo aí que eu tento passar pros mais jovens É isso Então, o que me motiva é motivar as outras pessoas O que me motiva é poder ajudar as pessoas Então hoje, basicamente, é o que eu estou fazendo pós-carreira Eu tenho a minha palestra piloto, né? Que é uma palestra muito voltada pro motivacional Que é os 5 pilares de uma carreira de sucesso Que é onde eu abordo os pilares que fundamentou a minha carreira Que é o planejamento, foco, disciplina e trabalho em equipe Pós-carreira, eu tenho o meu canal no YouTube Canal do Zé Que vou começar agora um projeto Que o nome do projeto é Lapidando Joias na Periferia Que é onde eu vou na periferia Que tem as joias Lapido elas E levo pra algum clube Porque na periferia tem muitos jovens talentosos Mas que tem poucas oportunidades E através do canal Eu posso fazer esse trabalho pra lapidar esses jovens E tem o meu programa de treino Que foi desenvolvido junto com o meu personal Gabriel Mahama E nas melhores fases da minha carreira Eu fiz alguns tipos de treinamentos Que eu consegui me manter em alto nível Eu peguei alguns treinamentos Que eu fazia na época que eu jogava Com algumas ideias desse preparador amigo meu E montamos um plano de 30 dias Bem no período da pandemia E começamos a fazer com nós mesmo Com as pessoas da nossa família E hoje a gente lançou esse programa 30 dias de longevidade e vida saudável E as pessoas hoje podem fazer esse programa de treinamento do protocolo De qualquer lugar E são treinamentos que a gente desenvolveu Pra poder ajudar as pessoas Que mesmo sem falta de Mesmo quando não tem muito tempo Ou pessoas que não gostam de estar numa academia É adaptável pra qualquer lugar E pode usar em qualquer momento Que tá dentro de uma plataforma Então basicamente pós carreira Eu tenho esses três projetos Tô bem feliz De estar fazendo eles Porque cada dia Que eu faço a minha palestra Alguém se identifica nela Cada dia que eu Gravo meu programa Ou busco um talento na periferia Eu tô ativando o sonho De um jovem E cada treinamento que eu faço Eu tô levando saúde pra vida das pessoas Então a única coisa Não diria ruim Mas a única coisa que Desses três projetos que Que me vem Não diria também negativo Mas é a minha esposa Que olha pra mim fazendo Desenvolvi E fazendo esses três projetos Ela vira pra mim e fala Nossa, amor, seria bom se você Não tivesse parado de jogar Porque você tá fazendo Mais coisas agora Do que quando jogar Que legal